Qual o valor de 9 elevado a menos 2 dividido por 81 elevado à quarta potência? Pessoal, basta fazer o seguinte, manter o 9 elevado a menos 2 dividido por 81 à quarta. Vamos transformar esse 81 em potência de base 9, certo? Portanto, 81 não é a mesma coisa que 9 elevado ao quadrado? Que por sua vez já está sendo elevado a esse 4 aqui. Aqui, 9 a menos 2 dividido, temos uma potência de potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 4 dá 8. E agora, o que fazemos com potências de mesma base na divisão? Na divisão, você vai manter a base, que é o 9, e subtrair os expoentes. Você tem menos 2 subtraído de 8. Aqui, temos 9 elevado a sinais iguais, mantemos o sinal e somamos. 9 elevado a menos 10 é o resultado. Eu vou deixar para que você faça de uma outra forma, decompondo o número 9 e decompondo o número 81 em fatores primos na base 3. Curtiu? Compartilha com seus amigos! Antes de editar... ... ... ... ... ...